Ó, estamos já ao vivo aí, Daniel Vamos, vamos que vamos Eu vou dar só um segundo para as pessoas entrarem Deixa eu aproveitar e apresentar aqui Para quem não conhece, meu amigo Daniel Bertorelli Cineasta, diretor, ator, stuntman O cara que já trabalhou aí com um monte de gente no cinema Fã, nerd, gosta de filme de macho, gosta de filme maneiro E a gente está querendo produzir mais conteúdo Porque eu vou falar a verdade para vocês Eu falo sempre, Daniel sabe disso Vocês me veem comentando política, comentando notícias Esse tipo de coisa Mas se eu pudesse, eu estava comentando só coisa de filme legal Super-herói, cinema, literatura Essas coisas Bem melhor, bem mais gostoso Exato, exato, cara Eu sonho com aquele final do filme do Batman Do Christopher Nolan Quando ele vai para, acho que é Veneza Não sei, é Florença Acho que ele vai para Florença E o Alfred vai lá e brinda a eles Eles estão lá curtindo a vida Eu não faço o que eu quero Porque as coisas de jornalismo Eu não faço o que Ah, todo dia eu acordo Uma maravilha fazer, não Eu acho às vezes muito chato Mas se eu não fizer Se eu não sentar o braço Não sentar o aço no Felipe Pena na Jovem Pan Mas quem é que vai fazer? Então, deixa eu falar Você acha que o Batman gosta de ser o Batman também? É meio que isso Pô, não dá, cara Mas tem que ter, né? Tem que ter alguém, né? É meio que isso, cara Eu já estou ficando cansado Estou cansado, pô Mas vou fazer o quê? Vou me retirar? Não dá Então vamos falar De vez em quando a gente tem que fazer um negócio que a gente gosta E aí eu quero falar de Star Wars Eu me amarro em Star Wars pra cacete Você sabe que minhas filhas se amarram em Star Wars? Bom, mas é uma história É uma saga, né? Com a saga original Que foi desenhada pelo George Lucas A ideia dele era fazer uma ópera espacial E é por isso que é legal Porque ela é atemporal, né? É atemporal, cara E elas têm 5 e 7 anos agora A outra fez 7 anos agora Aliás, é uma coisa espetacular Que esse ano Não quis aniversário de princesa de 7 anos Quis aniversário de super-herói Ela se vestiu de Wonder Woman De Mulher Maravilha E a minha outra de 5 A irmã se vestiu de Supergirl Eu vi Você postou alguma coisa nesse sentido aí No dia da festinha É, cara Isso é mó barato Porque filha de nerd, né? E eu não sei Porque assim É uma coisa muito natural E elas não perdem, cara Viram comigo Todos os episódios de The Mandalorian E agora Começaram a vida Começaram Terminaram de ver The Book of Boba Fett Terminaram comigo semana passada É bom o The Book of Boba Fett? Ainda não vê Mas é muito bom, cara É muito bom E o Mandalorian é muito bom, né? Não, mas junta Eu não vou fazer spoiler aqui, não Mas junta As séries são conectadas É o mesmo universo É o Jon Favre É o roteiro Escrito pelo Jon Favre A mesma coisa Mesmo Mesma pegada western E o The Book of Boba Fett Tem uma pegada Meio de dança com lobos Onde o Boba Fett Vai morar com os Com os Tuskens Com aqueles Que maluco Tem aquelas mascarazinhas assim Do povo do deserto E eles obviamente São uma tribo indígena Né? Do cenário de faroeste Mas é muito faroeste, cara É muito bom É muito bom Mas é bom demais Eu achei É que não dá pra dizer Que o Book of Boba Fett É melhor que Mandalorian Porque é parte do Mandalorian Mas eu achei A temporada assim Melhor É Achei melhor E ainda Isso é muito interessante, né? De fato é um western, né? Galáquia intergaláctico, né? Não, total western É um western Star Wars É muito genial É muito genial E eu sou muito fã Do John Favre Eu acho que Ele tá salvando, né, Paulo? Vamos falar a verdade É o último filme Eu não sei se você gostou, cara Mas o último filme Do que eles chamam de canon, né? O último filme Pelo amor de Deus Eu não gostei não, cara Qual é o último filme do canon? Do Star Wars? Do Star Wars Cara, eu achei o último Só ruim É, eu não gostei, cara Não, mas peraí O que que é o último? O último é o episódio Nove Nove Nove? É Então, eu achei só ruim O segundo No episódio oito O segundo dessa nova trilogia É uma das piores coisas Que eu já vi Assim, na minha vida Então, vamos falar a verdade Os últimos três Não fazem jus Aos três primeiros Vamos dizer assim, entendeu? Nem os três primeiros Que na verdade É, primeiros não cronólicos Primeiros a serem produzidos, né? Estou falando aqui Episódio quatro, cinco e seis A New Hope, né? Uma nova esperança Império contra-ataca E o retorno de Jedi E esses são os melhores, né? São os melhores Mas, assim Eu acho The Mandalorian é melhor Mas vamos botar aqui Pra ver esse negócio Vamos lá Que a dúvida é Qual é a dúvida aqui? Eu não vi o trailer ainda Então eu deixei pra ver Com as pessoas A minha dúvida é Vai ser padrão É... John Favreau Vai ser isso é John Favreau Ou vai ser padrão Lacração Disney Eternals Moremos, né? Isso aqui é a parada Isso aqui eu quero saber O que vai ser O que eu andei lendo Aliás, eu vou fazer isso Eu vou ler um pouco aqui Pra as pessoas Do que que é A sinopse original Aqui da série É... O enredo A sinopse oficial Da Disney pra série Eu tô lendo em inglês Traduzido pra português A sinopse oficial Da Disney pra série Diz A história começa Dez anos após Dramático dos eventos De Star Wars A Vingança dos Sith Onde Kenobi Enfrentou a sua maior derrota A queda e corrupção De seu melhor amigo E aprendiz Jedi Anakin Skywalker Que se tornou O maligno Lord Sith Darth Vader Há cerca de Dezenove anos De intervalo Entre os eventos De A Vingança dos Sith E Star Wars Uma Nova Esperança O primeiro filme Da franquia Portanto A próxima série Da Disney Plus Ocorre quando Obi-Wan Ainda está Presumivelmente Escondido em Tatooine E bem antes De Luke Skywalker Saber sobre Seu destino Então achei Bom, boa ideia Eles pegaram Um hiato aí Exato É um interlúdio Do interlúdio Exato Exato Os caras fizeram A série Começando do meio Aí depois Eles fizeram A trilogia Do episódio Um, dois e três Exato Lançaram pelo meio Um, dois e três Agora estão preenchendo Aqui essa Meiuca De vinte anos Entre isso Daqui a pouco Eles fazem a meiuca Que ficou também Um negócio Meio mal explicado Entre o que aconteceu Depois do fim Da trilogia Do episódio Quatro, cinco e seis E o que aconteceu Depois dessa trilogia Ruim pra cacete Da Disney Passou muito tempo Mas essa é legal Que eles pegam Exatamente o meio Se passou De nove anos E se passa Dez anos Depois É legal Agora vamos ver Se é bom Ou se é ruim Vamos ver juntos Aqui Vamos lá Pessoal no chat Tá conseguindo ver A gente bem? Tá com Pelo visto Tá Eu vou botar aqui Se alguém tiver Se tiver ruim Alguém me chama a atenção Na vizinha Os caras começaram A ver com esse negócio Essa roupa Cara Esse negócio Da roupa Do Stormtrooper Você já foi Na Você já foi Na Disney No Hollywood Studios E eles fazem Aquela parada Com esses caras Vestidos Você já foi Hollywood Studios Você já foi Cara Com a parada Com esses caras Cara Eu nunca vi a parada Deles Eu nunca vi a parada Mas eu É assim Eu já vi Já vi em Youtube Mas nunca vi ao vivo Assim Cara É um negócio Impressionante Mas as minhas filhas Se cagam de medo Dos caras E eu fico um pouco Também Cara Vou te falar Eu tinha medo Cara Quando eu era criança Eu tinha medo Mas eu tenho medo Agora Você vê aqueles caras Passando É um negócio Muito impressionante Como eles fazem No calor da Flórida Está chegando Nosso verão Vai fazer 40 40 e poucos Graus na Disney E os caras Com esse troço E essa roupa Ela é uma coisa Meio de Ela é inspirada Num esqueleto Eu me lembro Do George Lucas dizer isso Que ela é inspirada Num esqueleto Então é Mexe com os nossos instintos Os olhos Os olhos Por exemplo Do Darth Vader O olho do vilão É sempre grande Eu não sei se você sabe O capacete do Darth Vader Ele é inspirado No capacete nazista E ele tem os olhos Bem grandes E escuros E isso é para mexer Com uma coisa Bem primitiva Mesmo Todos os A coisa é muito Inspirada no nazismo Tudo Toda a noção Do império E tal Mas as roupas Eu acho que Se a gente vir mais roupas Vai ter inspiração Vamos botar aqui Eles estão Visão? Isso é o Visão? Não Ah lá Isso é roupa de nazista Completamente Ah é Eu vou agora mesmo Já mandou Já mandou Out Já mandou O saco Do Porque é a mesma coisa O cara olha E fala assim Não Foi a mesma coisa Com o Anaquim Ah vou treinar Esse moleque aí Agora vou treinar É agora Você falou aí Desse ínter Aquele menino ali Então tem que ter Uns 10 anos de idade 9, 10 anos de idade O Luke O Luke Porque o Luke tem o que? Uns 18 anos? É o Inálogo Se a gente está falando Do episódio anterior A Revenge of the Sith Que foi o episódio Ah ele deve ter uns 10 anos Que termina com o nascimento dele Exatamente Eles entregam o Luke Para os tios E a Leia fica com o embaixador lá Esse então é o tio do Luke? Esse é o tio do Luke Mas ele está no primeiro No sexto filme? Ele está no sexto filme A ser produzido Terceiro filme Mas é o mesmo ator? É o mesmo ator? Cara eu acho que é o mesmo ator Eu esqueci o nome dele Mas eu tenho quase certeza Que é o mesmo ator 27 e maio Cara é muito bem feito Né velho Muito Vão ser só 6 episódios Então É Bom Também não dá pra ficar Querendo tirar leite Sem parar Disso daí Entendeu? Mas então Quem está procurando O Obi-Wan Kenobi São já os caras Do império O recém fundado É isso? É Quem está Quem manda em tudo agora Cronologicamente Se você analisar Quem manda em tudo agora É o imperador Se isso aí tem 10 anos O Darth Vader já existe É E eles estão procurando Estão caçando os Jedi remanescentes Né Depois daquela ordem Eu acho que era a ordem 66 Que começaram a dizimar Os Jedi da galáxia toda E o Yoda vira E fala Se não me falha a memória É pro próprio Obi-Wan O Yoda Ele pergunta assim Ah, o que a gente faz agora Mestre Yoda Ele fala Agora a gente vai pro exílio A gente tem que Ficar na moita Até os tempos mudarem Porque a gente perdeu A gente se ferrou O Yoda É um cara bem realista Né Que é uma Que é uma lição Boa Às vezes você tem que fazer Uma retirada estratégica Retirada estratégica Tem que ter Que foi o que os taiwaneses Fizeram em Taiwan Até hoje Né Só foram Acabei de cagar o vídeo Acabei de cagar Acabei de cagar Desmonetizei o vídeo todo Falei Taiwan Cara Olha só Se tem uma coisa Que você não pode falar No Youtube É China e Taiwan Cara A China É capaz de dar até strike É pode falar China Não pode falar Taiwan Porque Taiwan não existe Taiwan não existe Não mas Cara Sério Se eu escrevo qualquer coisa É De De China Qualquer coisa De China No título Imediatamente o vídeo Desmonetizado Então já que tá desmonetizado Vamos embora Vamos seguir aqui Vamos lá Estão procurando Então Vou abrir um Akinobi Ele está morto Ele está morto É a palavra Que em inglês Pode significar Ele se foi No sentido De ele estar escondido Ou ele morreu também Pode Exato Ele se foi Já era Se foi Talvez Você está olhando Em lugares I want Every Loanife And Bounty Hunter Aí Falou em Bounty Hunter Viu? Hã? Falou em Bounty Hunter Que a gente estava comentando Aí do Do Boba Fett Né? Eu imagino Será que eles vão colocar O Boba Fett Pra tentar perseguir O Obi-Wan? Porque ele é um Bounty Hunter Ele é um caçador de recompensas Sim, sim, sim Ele é o Bounty Hunter Do Ele que pega o dançolo, né? Exato Rolou um judô aí Rolou um judô Ó Ó Rolou um judô aí É demais Olha lá Você viu que legal O Obi-Wan O Obi-Wan Estava com uma pistola De raio laser Ele não está Isso que eu ia falar Ele não tem Ele não tem Lightsaber mais, né? É Não sei se ele não tem Um lightsaber Mas para pra analisar Eles estão atrás dele Estão atrás do Obi-Wan E eles estão perseguindo Os jedis Se o Obi-Wan Usar um Um lightsaber, né? Um sabre de luz E um desses soldados Correrem Ele vai atrair Igual Formiga no mel Entendeu? Porque ele fala Para o Luke Skywalker Quando ele está treinando O Luke No Primeiro episódio No episódio 4, né? Ele fala Ah, esse aqui é um sabre de luz Aí ele Ah, porque é isso? Porque Aí ele fala Ah, isso aí era uma arma De um outro tempo Essa é uma arma Mais elegante E você vê Ele está usando A arma elegante Ele está usando Uma arma de dar tiro Mesmo, entendeu? Alguém está falando aqui Que o Boba Fett Ainda era adolescente Nessa série Não, não era Não era adolescente É Eu não Eu não sei precisar A cronologia aí Se ele é adolescente Porque ele está tiozão Já no book O Boba Fett Ele está tiozão É, mas o que acontece É que o Boba O Boba Eita, Togago O Boba Fett É filho do Jungle Fett Do Jungle Fett E eu acho que Um é clone do outro Mas ele Todos são clones Do Jungle Fett Isso Todos são clones Do Jungle Fett Mas ele eu acho Que é criado Não para ser um Um boneco de massa Entendeu? Ele é criado Com personalidade Eu acho Hum Daí a diferença dele Por isso que ele é muito bom Inclusive, entendeu? Ele pensa Mais do que os outros Vamos botar aqui Vamos embora Mas a mulher Está com um sábio de luz Mulher é cítico Ele é cítico Já meteram Já meteram Uma cota aqui É o que eu pensei Impossível Não tem a menor chance Se bem que é má Ainda vou arriscar Não vi nada Mas como é negra Vai terminar a série boa Não tem negro mal Mais Negro agora é sempre bom Se virar para o lado Bom da força Já apostei aqui Depois vocês Diga se eu estou certo Se está errado Mas olha Você vê que ela é má Se eu sabe De ela é vermelha Estão montando Estão montando E quem é esse cara aqui? Espera aí Volta aí Quem é essa roupinha preta Que parece uma roupinha De Darth Vader Cara, eu não sei O Bop É o Bop, né? Exato Esse cara com esse chapéu De Hayden Está demais Do Hayden Esse braço aí Com certeza é o Darth Vader Não, porque está tudo Queimado aqui no canto Você repara É o Darth Vader É Não, mas eu quero saber Quem é esse cara aqui Com esse chapéu Meio chinês Mandaram bem, cara É, ele está Ou ele é luminoso Igual uma árvore de Natal Ou está todo mundo Com a mira laser Pronto para dar um tiro nele Não, ele tem Uma esclusinha na roupa, cara É, eu estou brincando É verdade O cara está igual Uma árvore de Natal Ah, caceta Espera aí Que agora eu não sei Como é que eu Pronto Voltou Ah, já a roupinha Darth Vader É só o rádio Darth Vader Sendo montado Mas eu quero ver isso aqui Essa cena aqui Cadê? Ah, essa aqui Ah É porque eu gosto De prestar atenção Qual é a Qual é a cara Da máscara Que eles botam No Stormtroopers Parece que é mais parecida Com a do original É, isso aí parece Uma segunda linhagem Já de Stormtroopers É Mais parecida Com a linhagem Do filme Da trilogia original Exatamente Episódio Já chegando Já no Stormtroopers Do episódio 4 Uma nova esperança Eu quero saber Quem é essa mulher Aqui do Bop Parece mulher Essa respirada É Nossa, o logo ficou legal Ficou maneiro mesmo Feito com Essa respirada E tá bem Tá bem o cara Você trabalhou com ele Eu trabalhei com o Ivo McGregor Num filme Que flopou Assim Eu acho que Não deu Não deu Ibope o filme Chamou Jack the Giant Killer E eu era Um mero Um mero Figurante Ó Estão me explicando Tudo aqui Você assistiu Rebels? Eu não assisti Rebels Não, eu não assisti Então Parece que os inquisidores Parece que a mulher Preta é um Death Trooper E o chapéu É um inquisidor Tem um outro aqui Que tá dizendo Que é o Xi Jinping Mas não é Maldade E aí Esse é o Quinto irmão Eu não sei Quem é Quinto irmão Eu não sei Tem que perguntar Para os outros quatro Exato É Ô Paulo Você lembra De um meme Que rolava aí Cara Não era meme Não era aquele stickerzinho Que o pessoal Manda no Whatsapp Era uma foto Assim do Bin Laden Falando assim Tá vendo? É por isso que eu explodo As pessoas Você fica falando aí Da China Do Xi Jinping Daqui a pouco Pinto um meme Aí Tá vendo? Por isso que eu explodo As pessoas Exatamente Ó Aí eu quero Vou ler aqui A veterana da Disney Debra Chow Nome de chinês Não é preconceito Mas eu levanto Já um pouco De atenção Dirigirá a série Anteriormente Ela dirigiu Dois episódios Da primeira temporada Da Amanda Lauren Bom Também dirigiu Dois episódios Da série Da Netflix Marvel Jessica Jones Bom também Ela também dirigiu Episódios De Better Call Saul Muito bom Muito bom E American Gods E Fear the Walking Dead Eu nunca assisti Nem American Gods Nem Fear the Walking Dead Nem eu Só The Walking Dead Fear the Walking Dead Nunca Ó Aqui ó A diretora de elenco É a duas vezes vencedora Do Emmy Carmen Cuba Cujos trabalhos anteriores Incluem Stranger Things Muito bom We Are Who We Are Nunca vi Devs Misses America Filmes como Matrix 4 Alien É O diretor de elenco Foi É Aí tem uma frase Aqui do Eul McGregor Quero dizer Eul McGregor interpretou Obi-Wan e Phantom Man Attack of the Clones Revenge of the Sith Como essa série Se relacionar com esses filmes Ela diz assim Quero dizer É bem interessante Depois da experiência De fazer os três primeiros filmes Viver E viver Uma espécie de recepção No mundo Que nem sempre Foi brilhante Devo dizer Ou seja Ele está falando aqui Que o filme Foi mal recebido No mundo E agora Conhecendo a geração Para qual fizemos esse filme Esses crianças da época E agora Pessoas no final Da adolescência Início dos 20 anos Aquelas pessoas Que eram crianças Para quais fizemos esses filmes Eles os amavam Para eles São seus filmes De Star Wars Para nós Eram os filmes Originais dos anos 70 Mas para eles Nossos filmes Eram Star Wars Então voltaram Ao lugar dele Novamente agora E fazendo uma série Uma série inteira Sobre o Wankinop Para esses fãs Me deixam muito feliz Cara Isso é uma questão Geracional Que é interessante Daniel Você está com quantos anos? Cara Dizem que eu estou com 33 A minha mãe falou Que eu estou com 33 Mas é mentira Eu acho que ela está me enganando Com essa barba aí Branca Isso aqui é o seguinte Cara Ontem Você falou Vamos fazer um react Eu deixei a barba crescer De ontem para hoje Minha barba cresce muito rápido Entendeu? Você está tentando Imitar o Ian McGregor É isso? Exato Exato Eu me inspirei na realidade No Alec Guinness Que era o OV1 original Entendeu? Entendi Então o segredo é você Pintar a barba de branco Entendeu? E ficar dois dias sem malhar Que você já fica no No pique Eu gosto dessas coisas Porque as pessoas Ensinam para mim É por isso que eu gosto de aprender No chat O tal do Aqui O Neto Pereira está falando Esses caras são treinados Pessoalmente por Darth Vader Todos os inquisidores São antigos jedais Que foram expulsos da ordem Ou que foram capturados Após a ordem 66 E sofreram lavagem cerebral E tortura Ou seja Você pode estar certo Que ela pode desfazer E virar boazinha no final Assim Aposto aqui Vou postar 100 dólares Aparece alguém aqui no chat Que queira postar Diferente comigo Vou postar 100 doleta Dá 500 Não vou postar não Que eu estou Inclinado a me ferrar Nessa daí Porra 500 Bolsonaro Cara Não tem negra Cara Quem disse que eu sou racista É maluco Isso é uma constatação Só da lacração de Hollywood Não tem mais negro Em papel de filme de vilão Não tem E não tem chinês Eu estou estranhando Esse chinês Olha só Esse troço vai acabar Proibido na China Tem um China aí Com chapéu chinês Mal Não vai acabar Proibido de jeito nenhum Porque isso aí Já sai aprovado Não, mas não sei Você viu que Tanto esse filme Do Doutor Estranho Que a gente tem que fazer Um react também Quanto o filme Do Spider-Man Foram banidos Na China Mas eles foram banidos Ou aconteceu Que nem no James Bond Em que algumas cenas Tiveram que ser cortadas Banido Porque no caso Do Spider-Man Nego fez a cena De luta final Na estátua da liberdade Vai fazer o que? Vai retirar como? É Vai ficar feio T7 Manda um e-mail pra mim T7 Entra no meu site Tá aqui na descrição Do vídeo Vai lá no formulário De contato E manda lá Eu aposto 100 dólares Que a Negona Do Star Wars Vai ser má pra caramba Eu duvido Vai ser boa Terminal Aposto com você Vai ficar boazinha Vai terminar o filme boa Vai ter um ato De redenção Não tem mais Não tem como Você já viu O Clube da Luta? Claro que eu já vi Sabe o finalzinho De Clube da Luta? Que assim Quem não viu I'm sorry Spoilers aí Porra, spoiler de 20 anos Exatamente Vai acordar E vai ver esse filme Clube da Luta A cena final Eu vou ser bonzinho Não vou dar spoiler não A cena final Que é Destruição absoluta Você acredita Que a versão Que passou na China Não é assim? Eles simplesmente Cortaram a cena final E eles colocam créditos Na tela Falando que Os bandidos Foram pegos E que eles não conseguiram Cometer aquele atentado E que a polícia ganhou E todos foram felizes Para sempre Você acredita nisso? Acredito Claro que acredito Vindo da China Claro que acredito Que doido, né, cara? É um negócio Absoluto também A grande discussão agora Estou vendo aqui Ah, cara Isso aqui agora Para mim Me ganham agora Estou dentro Você vai estar dentro O lendário compositor De Star Wars John Williams Confirmou Que retornará Com a música Tema Jedi Para Obi-Wan Kenobi Putz O Williams foi visto Em uma sessão De gravação Com uma orquestra Em Los Angeles Mas nenhum detalhe Cara O Obi-Wan Kenobi Marca o retorno De Williams A TV Em mais de uma década Cara, meu irmão Ele já ganhou o Oscar, né? Na época que o Oscar Não era lacração Você viu o John Williams? É Irmão O John Williams Uma vez eu vi Um especial com ele Não, ele ganhou Ele ganhou o Oscar Por Star Wars Não, sim, sim Ele tem uma parede Na casa dele Lotada de Oscars Aí o repórter Pergunta para ele Assim Ah, o que você sente Quando você olha Para essa parede Aí ele fala Ah, tem 27 Sei lá Eu esqueci o número Ele fala Ah, tem 20 e tantos Oscars Aqui O que eu sinto é Eu fico triste Com os outros 50 Que eu fui indicado E não ganhei Cara, mas quantos anos Tem o John Williams, cara? Olha Ele fez a trilha sonora Do batizado do Munrar Então, assim Ele é Véio de guerra Véio, velho Noventa Noventa anos É Que legal, né? Noventa anos O cara está compondo Está com 33, Bertolai Com essa baba branca Aí, viu? Ah, cara Meu irmão Quando O que é assim? John Williams Star Wars Superman Ah, Indiana Jones De Volta para o Futuro Lista de Schindler Cara, eu sei lá Pô, é muita coisa, cara Pô, é demais John Williams é demais Mas me ganhou agora Assim Eu já ia ver Óbvio que ia ver Mas me ganhou É Me ganhou agora É Muito bom Agora vamos lá Do lado ruim A presidente da Lucasfilms Caitlin Kennedy Revelou que Obi-Wan Kenobi Era originalmente Muito mais sinistro Os primeiros roteiros Do escritor original Rossi Armani Foram reformulados Para criar uma série Esperançosa e edificante É complicado Quando você está começando Com um personagem No estado em que Obi-Wan Estaria saindo De A Vingança do City Esse é um período Bastante sombrio Você não pode simplesmente Balançar a varinha mágica Com qualquer escritor E chegar a uma história Que necessariamente reflita O que você quer sentir Os primeiros roteiros Incluem a aparição Do Lorde Seat Darth Maul Que estaria caçando Um jovem Luke Skywalker Pô, é maneiro, cara É, para para pensar O Darth Maul Foi o cara Que foi cortado no meio E que no filme Não mostra Só mostra ele caindo lá Mas ele não morreu Isso aí tem Série Desenho animado Que mostra É, o vídeo Eu já ouvi falar isso É Mas ó Para para pensar A encrenca Que o Obi-Wan Está nessa série Quem que está Atrás dele Quem que treinou Esses caras todos aí É o Darth Vader É, o pessoal Está dizendo aqui Já no site Pô, é o cara Que o Obi-Wan Kenobi Deu um pau nele Cortou os braços Cortou as pernas Largou ele lá Torrando lá Igual um churrasquinho Igual um queijo Quário Lá naquele planeta Todo vulcânico Né, cara Pô, vamos mostrar Vamos mostrar mesmo Cara Porque o Hayden Christen O Porra Que cara Que é muito ruim Nos filmes Ele deve ter aprendido A atuar nesse meio tempo Ele É impossível Cara É impossível É impossível Qualquer coisa Que você faça Ele é preciso Ter aprendido Nesse Nesse meio tempo Ele vai voltar Mas é que Hayden Christen As Darth Vader Scared the shit Out of the cast Ou seja Porra Deixou todo mundo Assustado Pra cara Pra caramba Pra caramba Mas tá aqui Scared the shit out É A tradução Aqui do Google Google que fez Essa tradução Não reclamem comigo Era como se eu Tivesse seis anos Novamente Lembrou Ian McGregor Autor o filme Isso me assustou Pra caralho Eu não estou brincando Isso me deu Uma sacudida De medo Absoluto Eu fiquei tipo Oh meu Deus Isso não é atuação Isso é real Eu tô assustado Pra cacete Agora Ah pode falar Não sabe Christensen Chamou de honra Vestir o traje De Darth Vader Mais uma vez Chamando Obi-Wan Que nome de uma tradução De uma continuação Natural É tomara que isso aí Pro Hayden Christensen Signifique Um retorno Assim É É Meio que saiu do radar Ele fez isso daí Fez um filme legal Eu acho um filme legal Meio bobo Mas chamado Jumper Eu não sei se você lembra Ele conseguia Ele tinha fotos Na casa dele Se ele olhasse pra foto Ele Tinha uns poderes lá Que ele conseguia saltar Lá pra aquele lugar Então ele pegava sol Lá no alto Da pirâmide Lá do Egito E dali Já pulava pro topo Do prédio Nova York É um filme interessante Eu acho que Não vi Jumper Eu já ouvi falar Mas não vi não Ele fez também Um filme com Bruce Willis First Kill First Kill Com Bruce Willis First Kill É Com Bruce Willis É Não vi O Hayden Christensen É alto Ele é alto Darth Vader Ele é Vamos lá How tall is Hayden Christensen Vamos ver se eu botar em português Ele me dá altura em Em pés Pô Ele vai me dar ainda Pô Não O Google não tá A Hayden Christensen By My height Não sei o que Six feet Quase dois metros De altura Alto pra canção Não, não, não Eu não tenho quase dois metros Eu tenho six feet Eu tenho um pouquinho mais de six feet Six foot one é dois metros Six foot one é dois metros Não, não, não Não? Eu sou six and a half Mas eu falo six Porque Eu tenho um em 84 Um em 85 Se botar um sapato aí Uma bota Vai pra um em 90 Mas é no máximo Chega, entendeu? Ah, é? É Um cara que me surpreendeu Que é alto Então, assim Pô, ele é mais alto que eu Ele tem um metro Ele tem um metro e oitenta e três Aí, viu? É isso aí É Um cara que me surpreendeu A altura dele É o Bruce Willis, cara Você acha que ele é baixinho Esmirrado Mas não é não O Bruce Willis é um cara alto Hum Ensaiou as falas dele Assim, nariz com nariz Comigo Assim, o Stallone Closer Closer Mais perto Mais perto Pra Expendables 1 Expendables 1 ele fez? Não me lembro mais Fez, fez A cena da igreja Inclusive o nome dele Ah, é verdade Ele é o cara da CIA, né? É Ele é o cara da CIA É o Church Que eles encontram Numa igreja, né? Exato É É, cara Olha só Moral da história aqui Veredito, Bertorelli Eu vou Eu tô dentro Assistir com o resto Tô dentro Tô dentro Tô dentro Tô dentro John Williams A qualidade da produção Da Disney É muito boa É Eu acho que vai ter Uma dose Assim, considerável De lacração Já falei que Herói de filme Não pode mais ser Nunca mais É Não pode ser branco Não pode ser homem Não pode ser hétero É, mas ó Não fale nunca mais Sabe por quê? Tem que fazer igual O Obi-Wan, cara Não Não, não Sim É É Força de linguagem Normalmente É mulher Ou negra Ou mulher negra Ou mulher negra E pansexual Sei lá Trans Entendeu? Essa é a realidade De Hollywood Hoje em dia Não tô falando Não tô fazendo juízo aqui Não, só tô dizendo Que é o que é É uma descrição Dos fatos, né? Descrição dos fatos Vai ter aqui agora Uma Eu espero Alguma lacração Mas eu espero Que tenha uma lacração De forma Que consigam Salvar o filme Eu tenho Um modo fé Nisso aí A verdade é que Eu sempre vou ver Um negócio assim De peito aberto Entendeu? Esperando que os caras Não queiram Simplesmente Sabe Enfiar alguma coisa Agora abaixo Na maioria das vezes Ultimamente Infelizmente É o que tem acontecido Não Eu já vou Assim Porra Esperando assim A lacração Pra ver o que dá Pra aproveitar Eu já vou assim Na Disney Disney tá demais Tá demais Tá demais Disney tá demais Vou ver o Doutor Estranho Vamos fazer uma live Aqui do Doutor Estranho Vamos fazer Vamos fazer do Doutor Estranho Mas eu Vou fazer o reaction Do trailer E depois vamos falar Do crítico Legal Um negócio legal Que eu vi no trailer Esqueci de comentar O O O Ivan McGregor Quando ele tá falando Com O O tio aí Do Luke Skywalker Ele meio que tá Impostando a voz Igual o Alec Guinness Cara Que é o Obi-Wan Que é o Obi-Wan Que é o Obi-Wan Original Tá Você reparou isso Ou não reparei 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 Ó Ele tá meio Deixa eu ver Tem um pedaço aqui Que ele fala Ele deu uma enrugada Deu uma enrugada Pô Quem não deu Aqui ó É aqui ó Eu acho que ele fala É aqui ó Onde que é Qual é a parte Essa aqui Aqui ó Aqui ó Essa parte O Alec Guinness Viu Vou acreditar em você Pode acreditar Pode acreditar Aquela entonação Do Alec Guinness Falando Luke You must trust the force Não 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 Essa musicalidade aí É do Alec Não Você tem razão Tem razão É Tem razão Bom Vambora É Aqui ó Tô lendo aqui O pessoal do chat Vamos ver aqui ó Fábio Monteiro Sacanagem que fizeram Com a Dina Carano Cara eu ouvi dizer Que a Dina Carano Ia voltar É sério? É cara Tavam uns rumores aí Que a Disney E ela tinham feito Tinha rolado um negócio De que o pai dela O pai dela é rico Pra cacete É dono de direitos De um negócio esportivo A Disney como é dona Da ESPN Tava rolando ali Umas conversas E tava um papo De que a Dina Carano Ia voltar Eu me pergunto Se é amigável Ou se são conversas Assim olha Exato Não sei também Igual Bomba Atômica Bomba Atômica Não foi feita Pra jogar no coleguinha Foi só feita Pro coleguinha Não jogar em você Exato Exatamente Valeu Bertorelli Vou até o próximo Meu amigo Obrigado Como é que as pessoas Te seguem? Como é que as pessoas Te seguem? No Youtube É Canal do Bertorelli Com dois L's E I no final E no Instagram É Arroba Bertorelli Sigam Sempre tem dicas boas De cinema Bertorelli é o meu O cara que eu marco Verso de cinema Então Obrigado meu amigo Valeu Até mais Até a próxima Tá bom Tchau 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 Obrigado.